Querida amiga, querida por favor Ligue o ventilador, tá fazendo um calor, um calor Quando você faz minha boca te propor Beijos suados, molhados, mortos, cachês e sabor E você me faz tantas promessas E eu fico louco, sem jeito, com a coceira no peito louco pra falar Vamos nos despir, vamos ficar pelados E eu fico louco, sem jeito, com a coceira no peito louco pra falar Venha ser a minha sereia, vamos montar Vamos saber pra capturar o amor Sem ideia